Júlia, isso aí é… Canta Taylor Swift aí! Galera do YouTube! Joutos, bem-vindos a mais um vídeo! Desculpa, eu preciso fazer a intro, senão eu não… Não, mas o bom é que fez pro meu vídeo também, muito obrigada. Ah não, então tem que fazer pro meu também. Estamos aqui hoje com ela, aquela que… Não, para quieta! Ela cozinha, ela joga games, ela cuida de gatos. Má, 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 my day! Uhul! Oi, galerinha do canal! Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui com essa galerinha insana, gente! Hoje a gente vai estar jogando Lockdown Protocol. Como é que fala, Sods? Eu esqueci que eu tô falando no jogo também, né? E é isso, vamo lá, amigos! Ah tá, agora eu tô andando aqui, tá. Pronto, eu tava falando no jogo também, me perdoa por sempre? Tá, pode ser, dessa vez eu perdi, só dessa vez, hein? Tá, então tá bom. Dessa vez passa. Dessa vez só. Dessa vez passa. Ali é uma árvore. Cidreira, uma erva cidreira. Tomo logo, gente, pelo amor de Deus! Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Eu tenho que botar um, bota um. Eu vou por só história. Ah, dona, aí! Aêêê, eu sou o killer! Ah! Ai, bariga! Ai, me dá dor de bariga! Eu sei que eu me perdi, porque ele não quero é feliz. C4, não vou tá pegando isso, né? Ah, o killer não vai fazer nada agora. O que é isso? Uma arma! Olha, tem que coisar aqui, ó. Delivery, eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou deliverar. Delivery 6, Alimentation 2. Isso aqui é pra foia. Eu não quero foia, não. Ai, aqui tem uma Alimentation. Calma, e você? Pra onde? Ai, que susto. Pegou outra caixa aqui. Eu queria levar uma caixa lá pro... Ah, eu acho que é essa. Ai, que susto. Eu tô de olho, Jô. Eu tô de olho, Jô. Ai! Vamos ver. Tiqui-tuku, tiqui-tá. Tiqui-tuk, tiqui-tá. Tiqui-tuk, tiqui-tá. Tiqui-tá, tiqui-tuk, tiqui-tá. Tiqui-tuk, tiqui-tá. Ué, galerinha. Não era aqui? Ali não dá pra ir, né? Tiqui-tuk, tiqui-tá. Tiqui-tuk, tiqui-tá. Tiqui-tuk, tiqui-tá. Tiqui-tuk, tiqui-tá. Ah, aqui. Open the checker. Eu preciso... Isso. Não. Não é isso, não. Eu preciso de uma battery. Bateria, 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 bateria. Bateria, bateria, bateria. Ah, já tão fazendo esse. Ei! Quem é você? Sou eu! Quem é você? Quem... Ô, porra! Ué! Quem é você? Por que que eu tenho que ficar apertando o V? Ih, peraí, eu coloquei... Não me mata, por favor. Por que que você tá perto de mim? Eu vou... Você não vai arrumar a configuração? Vou. Arrumar isso, até? Não. Tapu-se-to-talk. Antes não tava. O quê? O meu tapu-se-to-talk, mas não tava... Você não tá me ouvindo? Ah, eu não... Sumo ainda. Ah, tá! Arrumei! Arrumei agora. Arrumei agora. Cadê? Ele sumiu. Arrumei. Arrumei agora, já. Eu rolei o scroll do mouse, mano. Que burra. Ah, quando você for, o scroll do mouse não funciona, mas... Já que você arrumou... Ah! Gente, que susto da porra. Eu sabia que era ele. Ele tava muito perto de mim. E eu tinha uma arma, gente. Não, e ele ainda foi bom... Ele foi bonzinho. Ele foi bonzinho que ele não me matou... Enquanto eu tava coisando. Porque se fosse eu, eu teria matado ele enquanto ele arrumava o microfone. Só falta a bateria. Só falta a bateria. Bota a bateria aqui, vai. Bota. Bota a bateria. Então não... Você carrega a porra. Então carrega a porra. Isso vai achar meu corpinho. Ele acabou de se entregar, gente. Por que ele falou de mim? Por que ele... Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Quem morreu? Quem morreu? Quem tava aqui? Era óbvio, a gente tava junto, nós três. Nós três távamos juntos. Nós três távamos juntos. Nós três távamos juntos. É o Lope, é o Lope. Então nós três tava juntos. Não tem foco, né? Eu tava falando, você foi bonzinho porque você não me matou enquanto eu configurava. Calma, calma, calma. Ó, respeita, não é você. Não, é que assim, eu rolei o scroll do mouse, aí eu não lembrava como é que tirava. Respira aqui comigo, ó. É do que isso foi eu. Foi eu. Estou branco. Sim, eu sou branco, eu sou branco. Racista! Tô brinca. Sai daqui, vai. Aaaaaah! 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 Carregou a bateria, ela perdeu a bateria, ela jogou pro chão e entrou no limbo. Vai tomar o cu. Eu vou matar ela. Uau. Olha, ele achou outra arma. Ele consegue levar duas se ele quiser. Ele não sabe? Ele descarregou a água. Ele descarregou a água. Ai! Ai! Eu acho que ele tem que carregar essa arma. Geralmente ela fica descarregada. Tudo bem que a última vez que você me matou, ela tava carregada. É, não. Ela vem carregada, mas ela vem acho que com uma bala ou é três? Ele tá com muita vontade de matar o Lupe. Tipo, desde sempre eu tenho muita vontade de dar um tiro nele, né? Ele sabe que a gente tá com ele. Ali eu tinha provas pra atirar nele, então... Foi gostoso. E ao mesmo tempo... Era o que eu tinha. Cara ridículo, velho. Cara ridículo. Mano, quanto tempo tem pra fazer as tasks? Ah, falta um Alimentation. Falta um Alimentation. O... Onde é o Alimentation? Deve ser lá nas câmeras. Não é. Não é aqui não. Eu tava aqui. Não é nas câmeras. Onde será que é? Gente, onde é isso? Aquelas máquinas que explotam. Não, lá não é pressão, alguma coisa assim? Ixi. Ah! Fizeram, a gente nem viu. Eu acho que era o Luffy. Era o Luffy. Natielle, muito obrigada pelos dois meses. Manda amor chato. A gente ainda joga nós três o tempo todo juntos. Aí a Maisy morre. Vai ser. Não, mas... Quando vocês saíram... A primeira pessoa que encontrou o corpo foi o Luizão, velho. Sim. É, mas ele jogou três. Vai estar nós três juntos. Porque a gente já tava até acabando as minções. Olha lá, mano. Então... Eu foi que adorei. Ele não tem uma arma de verdade. Ele não tinha uma arma de verdade. Ele tinha uma faca. Ele tinha uma faca. Ele me matou com a faca. Ele deu duas facadas assim na minha jugular. Saiu muito sangue. Pode forçar. Aieee. Yeah, killer. Eu já ia fazer toda hora isso. 20... 20... 20... 20... Computer... Vamos começar no computer. Tá, então eu vou fazer o computador. Ui, menina. Vem, tinha com isso aqui, né? Eu acho que é. Nada aqui... Aqui! Aqui tem no... 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 No depósito. No... Tô bem de olho, né? Eu não quero morrer de novo. Tô com o computador. Tô com o computador. Tô com o computador. Tô com o computador. Ô, caralho! Tirar daqui a porra do negócio. Tudo bem, eu pego o outro aqui. Beleza. Feito. Vamos lá procurar ventes. Vente, 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 vente. Vamos lá. Não pra cá, eu já vim. Uhum. Ah tá. Foram lavar... É vente, 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 vente. Matar alguém Matar alguém Matar alguém Porque não tinha Coisa de pressurização Botanique Ai, ai, eu me doí Eu me machuquei Botanique, botanique, botanique Botanique, botanique Ai, ai, aqui falta um negócio No botanique No botanique, é computador Será que alguém guardou Ou escondeu esse negócio Que que você tá vindo em perto de mim Pra ver se tem mais Ah Ah, Office 5 Office 5 Acabou já? Ai, gente, que rápido Sabia que era ele Sabia Ele veio correndo Pra cima de mim Ele veio correndo Pra cima de mim E eu falei Que que você tá vendo aqui? Aí ele Não Se fosse pra te matar A gente tinha te matado Deu aham Eu com a arma o tempo inteiro Não, mas tá muito Tá muito rápido O tempo? É porque ele tá com duas testes Porque a gente tá em cinco só, né? Eu vou botar três aqui Vai ser um pouco mais difícil agora, hein, guys O sodinho saiu do Do Discord O que? Tá aí, Tato Ele foi puxando Foi puxando Eu tô chamando a Beatriz Você é bom Para jogar conosco Aí ela falou Ok 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 Oi, Ana Nossa, foi tão bom Te matar Tem que fazer mais vezes Mano Mano O sol tá incrível, né, véi? Hum Porque ele falou Ah, não Eu tenho que pegar esse único dia aqui Pra galera Pro Zé poder jogar E eles não vêm E pro Vines também Porque o Vines Então não vai ter faculdade Ele pega uma quarta-feira Às 19 horas Onde o Vines Tá na faculdade E o Zé É o único dia Em exceção Que ele não pode jogar Mas parabéns Cara, mas eu não entendo do Lupe Olha o drama do Lupe Não, olha o drama do Lupe Ele Eu não queria que você jogasse em quarto Porque eu também queria jogar Aí você podia Aí eu falei Você podia jogar na sexta Aí eu falei Que experiência, cara Joga mesmo, cara Eu falei na quinta-feira Não, falou sexta Aí você falou Aí eu falei Vem aí, Zé Luiz Aí eu falei A gente joga de novo o Lupe Aí ele Mas Mas Eu não queria que vocês jogassem sem mim Eu fiquei Brother Não, eu não falei isso Entendeu? Não, drama Tá fazendo drama E aí eu falei pra vocês Galera, calma Galera, calma Calma Calma, calma Calma, calma Acalma eles, Ju Acalma eles Calma, calma gente Calma Parou 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 Caralho Obrigada Caralho 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 Isso aí legal Tá muito bem ali, tá Bia Aí você vem aqui quando tiver, tá Ai que ódio Que loucura A Bia só vai abaixar só o jogo Que volume é esse, ou seja Aqui É meu pau Meu pau É, como é aquela musiquinha Meu pau Meu pau Meu pau Meu pau Valeu pela música Parou de tocar o dedo no nariz Sai Vou botar em outro lugar então Ah 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 Ele falou que tô entrando Ele falou assim ó Tô entrando Quem falou Como que levanta a mão É Fih É Fih É tipo assim Foda-se 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 Não, já sei Tá jogando É que assim Tá jogando um peidinho Eu não ligo Ó aqui pra você Foda-se Não ligo pra você Olha aqui ó Tudo pra você Olha aqui ó Como que coloca a mão pra cima F Você ó Você ó Olha isso aqui ó Você, 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 você Você, você, você Você quer Você, você Eu vou até o som Com essa música Mãe Tá Com essa música O Luiz Morreu O Luiz Morreu Não morreu Não morreu Tô aqui ó Tô aqui ó Caramba Caramba É É Basta, basta Basta, basta Basta, basta Mamma 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 Gunner Delivery Como que chama Que é fissurado em armas? É Armífero Eu não sou armífero Ah Ai caralho Que susto Eu queria botar o vão Eu queria botar o vão Vamos ver onde é essa brincadeira aqui Não Tá, é do outro lado Ah não, é aqui Alimentation Ai Tem delivery aqui? Não sei Eu tava vendo as câmeras Você tá entregando esse delivery lá na câmera? Na câmera Ah, eu ia pegar Ah Faltou amarelo Amarelo, 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 amarelo Aqui amarelo Ah, esse tá errado Ah não, esse aqui é Sai bosta Vamos ver Amarelo Amarelo, não é esse Amarelo Ah Oh caralho Eu preciso de um Preciso de um amarelo por vermelho Eu não sei onde tem mais isso aqui Vermelho pra amarelo tem aqui Que eu joguei no chão Vamos lá Vamos lá, vamos lá Que legal Vamos lá Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Que legal Divertido Que legal Que legal Oi Você viu? Você viu? O que? O que? Vocês não viram aqui? Olha isso aqui Os três patetas O que que aconteceu? Olha aqui, mano Vocês não estão vendo? Eles estão mortos Então foi você Não, ó Esse aqui se matou Tá Aí Esse aqui começou a matar Esse E aí eu fui matar Esse aqui Só que na hora que eu fui Chegar Esse aqui ficou caindo De morto Eu só queria Que é assim Minha mãe Meu pai Ai Ai caralho Tentei Ai Era óbvio Que ficou Tão gostoso Cara Ai Eu falei Cara Eu ainda Começou o jogo Eu falei assim Luiz Eu vou dar Um tapinha no loop Pra assustar ele Aí eu fui lá Dei um tapa nele O loop começou a correr Atrás de mim Aí eu fui correndo 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 Aí eu falei Cara Ele tá perdendo Estamina Que ele morreu Eu parei Ele me bateu E morreu Ai Ele esqueceu Eu também já fiz isso Esqueci da estamina Que bosta Eu rio muito Cara Muito buco A Bia e o Alberto Já estão aqui Não Não tô Ela Mas você já sabia Já que não era Que era o Luiz Ela nunca cai Nesse papo Não Eu tô No momento que o Luiz Começou a explicar Eu falei Ah ela não vai cair nisso É que eu não tinha arma Eu só tinha A chave de fenda Oi Chamei Oi 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 Pera aí Pera aí Só um minutinho Eu quero rosa Me chama de novo Por favor Eu quero ser a cor de rosa Ai galera Tem que me chamar Tem que me chamar antes Antes do Alberto Pra eu ser a rosa Pronto Eu ainda não quero rosa Eu ainda não sou rosa Não quero rosa Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não ia dar certo Não deu Oi 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 pessoal Do chato Sim Eu não vou jogar Não sei jogar A Bia não sabe jogar Não sei jogar Não sei Ai tomei muito dano Tomei muito dano Boa sorte Boa sorte É dois killer né É Estamina 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 Cadê o Alberto Oi Alberto Oi Oi amiga Oi Toma um minutinho Ai Estou por isso Estou por isso Não Estou por isso Estamina Ah é o scroll do mouse Não pode Não pode Bia não pode correr não Nem pular muito Viu Porque senão Você pode acontecer Uma coisa assim Muito grave Não O dedo no goleiro Que vai estar quentinha Oh Que nojo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tô caidinho Por você Ah Bia Vem assistir aqui Que barulho Legal Esse aqui É o Delirio Olha Aham Olha Assiste aí A Bia vai assistir Ah não sei mutar Como que muta aqui É o scroll do mouse É o scroll do mouse É o scroll do mouse Você pega a caixa E vê onde tem que entregar Tá vendo Tá Aí tem que entregar na folha Isso Não dentro da folha Gente Eu vou levar meu pratinho pra lá Tá Enche se não abre Mas Porque tem três Aí um tem que ter a imagem da folha Olha lá Tem a imagenzinha Tá vendo Aham Esse abre E entrou Olha Pronto Esse é o delivery Tá Qual o pronto Tá Errou Aí tá colando o cano errado Olha Tá colando o cano errado Ele é burro E como que é o vent Como que é o elefante Ai Você desce ali Desce aí Vamos ver a vent Galera Vídeo aula Vídeo aula Vídeo aula Pode ser a vent Tá vendo Ó Aquela tá boa Aquela tá boa Aquela outra Ih, você acha tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim Aí tem que pegar Uma chavinha de fenda Tá Vai ter no mapa Olha Aí pega o lábio 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 Peguei Peguei ali Aí abre Abriu Tira o filtro Vai lavar o filtro aqui Ó Aí vou lavar o filtro Vai lavar Lábio 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 E agora Eu jogo Joga na parede Ele tava brincando Tá Pegou aí bota de novo E fecha Olha E aí Sim Amiga Você tem alguma coisa Espera aí Fica parada Tá bom Ó Ó Para Tá Comprou Agora Esse é o Alimetaxon Deixa eu mudar aqui Esse eu também tenho que assistir Porque eu não usei Ó Tão bom Ele tá ruim Ele tá ruim Cara Agora eu vou ter que editar a minha thumb do YouTube pra botar aqui Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá tudo ruim Tá vendo que foi do vermelho pra amarelo Você vê o caminho Tem 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 Aí você tem que procurar as pecinhas Ó Olha lá Vermelho e amarelo Olha É verdade Oi Varão Oi Luiz Sim Não Sai Não Tá errado Sai Não No No Carimarco Só que a bateria tá sem bateria Gabriela Carvalho Olá Tem que ir lá Recarregar a bateria Ó Carrega a bateria Brinca um pouquinho Carrega a bateria Aham Aham Gente, pior que eu tô Pior que eu tô achando que a Bia não vai entender nada na hora Amiga, não entendi nada Então vamos jogar, galera Tá bom É, vamos jogar Carregou, carregou Carregou E aí pronto Carregou Aí pronto Tá 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 Bion, mais importante F faz assim Pode Pode Pega, pega Tome, tome Tome F Ah Ai, mano Mira, tira E F Tá, tá pronto Pra que eu uso o meu dedo, amiga Ai, esse é o killer Ai, mano Eu não aguento só É muito bom É só Ai Ai Mas você já falou Que é você Mas eu menti Que é você Pisso Xim Que verdade Aperta aqui Aperta aqui Apertei Aí, ó Isso aqui é tudo que a gente tem que fazer Tá vendo Vamos fazer a pressure Se você gosta da pressure Vem fazer, vem cá Vem lá Mas como que eu vou confiar pra você Se você falou que é do mal Porque eu menti Tá vendo Tá vendo Pai que eu tô ouvindo Sim Não, Alberto Pai, que bom Como faz Ai Esse aqui era um peixe Que o Luiz já fez E não tá te ensinando Ele falou que vai te ensinar E levar você junto com ele O que é isso? Falei Falou É Ó, Beatriz Esse aqui é muito difícil, ó A gente tem que fazer Que foi? Que foi? Que foi? Agora eu entendi Arroi Arroi Gente, tem que testar isso Na pressão aqui Eu não sei fazer Peraí É aqui, ó Foi mal É assim, ó Sai daí, Bia. Sai daí, Bia. Sai daí, Bia. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, aqui o pomo. Errou tudo. Ah não, não errou não. Eu já vou fazendo do outro lado, Bia. A gente tem que fazer a combinação. E botando aqui. A combinação. Ué, roubaram o nosso. Me dê. A gente tem que ir tentando. Olha aqui, a gente vai fazer ali. Bota ali, Bia. Sai daí, Bia. É, o amarelo não é. O amarelo não é. Porra, tá querendo matar, Luiz? Mata o Luiz. Ele ativou essa porra. Sai daí, Bia. Sai daí, Bia. Uh! Uh! Quase, mano. Achei. A pressure se erra. Se erra, ela mata. Deu certo aqui. Deu certo aqui. Eu queria... Uma chave de fenda. Ou não precisa? Precisa. Cadê? A chave de fuenda. Pegar o rice aqui. Ai, caralho. Onde tem que levar esse arroz? No refeitório? É no pichuxi. É aqui, olha. Pichuxi, bai. Rice. Mas qual rice é esse? Eles ficam muito perto um do outro, cara. Tem que vir aqui nas mesas, olha. Vem cá. Aí, ó. Aqui na mesa, olha, olha. Pichuxi. Tá falando aqui o que precisa, ó. Pichuxi. O rice, salmão, o rice branco e salmão. Salmão é aqui. Ai, pelo amor de Deus. Aqui, esse aqui... Vocês viram vente? Vocês viram vente? Meu Deus. Meu Deus. O que que foi? Ai, meu Deus. Ai, que horror. O que foi? O que foi? Tá. Tem... Tem evento por aqui? Alguém já terminou a Pressure? Que isso, que isso?! Ele me matou, ele tá me matando! Não, mas ele tá me matando! Não, não! Menina, menina! Eu vi o Elijoga matando... Quem? O Alberto. Aí eu matei o Elijoga, porque eu vi ele matando o Alberto. Só passei pra avisar isso. Aham, eu... Calma! Cadê os outros? Quem que tá fazendo aqui? Eu... Ai, ai! Socorro! Calma, Tete! Calma, Tete! Calma, Tete! Calma, Tete! Calma, Tete! Calma, vamos conversar, vamos conversar. Calma, Tete! Calma, Tete! Calma, Tete! Calma, Tete! Meu Deus, eu preciso de uma... Uma arma. Eu morri também! Gente, eu morri no final ainda. O Kronix ia morrendo e ele esqueceu da estamina e ele se matou. E aí eu fui matar a Juia. Eu fui matar a Juia, aí ela morreu e eu morri logo depois, por causa da estamina. Cara, se a gente fizer só uma, só cinco, sete... Ah não, é difícil! Cara, foi difícil, eu acho. É muito difícil, porque... É muita gente fazendo teste. É muita gente fazendo teste. A gente tem uma hora de jogo, né? A gente tem uma hora de jogo, né? Mas eu não acho que seja difícil. É só você jogar... É que você tem cinco horas de jogo, né? Cara, você tem que parar pra pensar o seguinte... O pior é que eu matei todo mundo, na real. Porque eles precisam terminar a teste. Então se eles não terminarem a teste... Mas a Pia não sabe fazer teste, vocês querem disso. É, a Pia não sabe fazer teste, vocês querem disso. É, a Pia não sabe fazer teste, vocês querem disso. Exatamente, vocês querem disso. Então quando tiver um assassino... Ai, gente, foi muito bom, que ódio. Ele atrapalhar é mais chance dele ganhar do que sair matando todo mundo. Por quê? Por quê? Não, acho que não. Mas então, alguém tem que ter um professor da Pia. O bom foi que ele joga show que era ele o impostor, né? O Alberto. A gente tem oito minutos pra fazer todas as testes. O que é isso? Independente se o assassino tá vivo ou morto... Gente, que vozinha foi. ... terminar as testes, senão a gente perde. Oh, eu sou Luís, eu sei de tudo. Não, eu tô tentando te explicar a buxeta. Tá, tá. É que eu só queria fazer... Vai, Sojinho. Um homem quer explicar buxeta pra uma mulher. Vai, Sojinho. Me explaining! Eu acho que ele colocou um só. Graças a Deus. Um assassino. Oh, Sojinho! O homem explicando, nossa! Oh, Sojinho, você falando disso que você é o assassino, me lembra quando a gente tava jogando aquele de subir pra sempre com o Falcon, que toda hora você falava, nossa, que geladinho aqui. Ah, eu odeio fazer o Pressure. Não vou fazer não. Ah, tem coisa ali. Vamos ver. Vamos lá, Maré. Esse é azul. Vou já levar isso aqui. Vai. Ah, não. É azul pro vermelho. 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 Não. Não foi. Não foi. Deu certo? Eu acho que deu certo. Foi, foi. Deu certo. Primeira que bota. Foi, foi. Faltou um. Esse. Tem um amarelo aqui. Tem um amarelo aqui. Já fez o Pressure? Tem um amarelinho aqui. Tem que levar na fazenda, na fazenda, amiga. Vamos lá. Vamos lá. Na fazenda, eu falo, tananana. Amiga, por que eu tô devagar? Pronto, já entendi. Cuidado, pra não morrer. Fazenda aqui, ó. Amiga, não é fazenda, eu não é. Senão, não fazenda. Tem que saber o que é fazenda. É aqui, ó, aqui. É aqui, ó. Achou aí a coisa? Não foi. Não, mas não tem o símbolo. Tem que ter o simbolinho, vem cá. Isso é por quê? Tá dando liberto. Aqui, aqui. Roberto tá... Você sabe que ele é mal, né? É, mas você vai ter um abertinho. Como que deu pro vizinho? Não. Aperta o botão, aperta o botão. O que que falta? Três delivery. Cadê as caixas? Cadê as caixas? Então, acho que alguém escondeu caixas. Ai, ai! Ai, que medo. O que tá armado aí, separado aí? Tá alimentando meu? O que é que veio o vídeo de novo? O alimentation é o de colocar carguinha. Ih! Explodiu, hein? Gente, escutei barulho de explosão. Ai! Gente, gente... Gente, tem um verde morto ali, o verde morto aqui. Verde morto aqui. E eu vi esses dois bonitinhos vindo daqui, o rosa e o amarelo. Meu Deus! Meu Deus! E a Maitê protegeu ele. Eu? É você! É você ou ele joga? Que isso? Então por que você tá falando que só eu? Não tava não, ele tava seguindo eu. Eu tava com medo dele. Eu tô procurando as coisas aqui, ó. Porque tem uns lugares escondidos e eu quero saber se tem caixa aqui. Eu tô procurando as coisas escondidas e eu fui escondido. Meu... Juia não é você não, né Juia? Não! Ah Juia... Ah! Tem coisa aqui pra fazer. Era aqui o escondido. É Ai, bosta Então Onde que... Mas falta uma caixa, né? Falta uma caixa Ó O sódio está muito estranho Será que era o croninho? Ah não, entregou tudo Falta o pressure também Ih, gente Pressure Ai, caralho Gente, falta o pressure Falta o pressure Falta um minuto e meio É lá na botânica, Júlia É lá na botânica Eu tenho lá Eu coloquei um, coloquei um Vai Voltei, voltei, sai daí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Já conseguiu Como que eu me? Tem que apertar de novo Cuidado, cuidado Tá É só tocar os dois Porra Ai, cinquenta segundos Ai, caralho Bota, filha da puta Cuidado, cuidado, cuidado Bia Fica escondida Sodinho Ué? Cuspi o amarelo Então não é amarelo Ou é azul É, é o azul É o azul Mas esse estava piscando? Bota aí, vai Não, não, mas mesmo assim, vai Porra, caramba, não é o amarelo Entrou o vermelho Vou pegar, vou pegar Ah, socorro Estamina Porra, porra da estamina, caralho Gente, a porra da estamina Véi, que ódio Cara, ele joga Esconderam o negócio Quem que era, gente? Era o Luiz e quem mais? Ui, para Eu tô lá Não, tá eu e a Bia lá Entregando caixa Botando as caixas O Alberto entrando na pizzaria Com uma caixa Saindo da pizzaria Sem caixa nenhuma Aí o Bia Vem aqui, rapidinho Não, não, não Ele saiu dele Ele saiu dali Falando assim Ai, gente, onde tem caixa, será? É, ele saiu Onde tem caixa Aí quando a gente chegou Na pizzaria Olha a caixa Embaixo da mesa É o que que é isso aqui, ó E, gente, sabe de uma coisa também? O El Joga Tinha dito que sempre mata Às vezes ele mata o amigo Que também é o inimigo lá Pra brincar Então É, então Aí por isso que eu falei Eu fiquei Gente, essa foi a minha prova visceral O Alberto ganhou sozinho Não tinha nenhuma dupla pra ele Não, não Mas eu acho zoado Porque vai ficar muita Vai ter muita gente juntas Sim, sim Mas vai ficar muita gente junta E daí o Mas aí é que tá aí Qualquer pessoa pode ser Você entende? A gente pode ter matado o Alberto Mas podia ser a Juia Podia ser a Maite E esse jogo dá pra ganhar por tempo É só vocês comerem Só não podia ser Eu porque eu não sei jogar Só da fé com a lei Mamãe O pior é que eu curto com duas Eu curto com duas pessoas Porque é legal ficar Combinando com um amiguinho Só com apontando E fazendo joinha Aumentou tempo São sete pessoas Duas são do mal Para de ser teimoso, Luizão É porque não faz sentido, irmão Duas pessoas serem do mal E cinco não serem É muito fácil ganhar É só eles se juntarem Matadores muito rápido E acabou Tem um 2v2 É verdade Eu tô com a Luísa nessa Então bota Tem um 2v3 Tem um 3v2 Mas ainda assim É muito difícil Dos trabalhadores ganharem, mano É, Rubinho Até eles acharem o corpo Quando eles acharem o corpo Eu vou matar dois de novo Calma aí Calma aí Como é que tá Cara, ninguém que poderia entrar aqui É porque eu tô muito ingênua Era panzinha nessa vaga Só que ela miou Ah, mas tem? Tô muito ingênua Ah, bolinho devia vir Ai, por que ela não vem? Mas ela Eu não tenho game É, ainda mais tem que fazer as missões Pra ganhar, mano A gente tem um negócio O Roberto burrão Não fazendo nada Tá, não vou encostar Vai O Bimbo tá dormindo Eu acho Alguém me ensina Essa cena Assim, ó Pissuxi 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 Tem que ficar esperta Tem que ficar esperta Aqui Aí Acabou-se Pissuxi 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 Oxi Aqui, ó Eu botei um arroz pra fazer aí Eu já fico meio em choque Aqui, ó Feito Feito Acerto Certo Ok Não tem nada Eu vou pegar Eu vou pegar O Flux Aqui é bem É pra colocar cocô dentro Tá vendo? E mijos Era ali Não era Ah Putz Eu trouxe o desse E agora? Onde tem outro? Vem aqui, vem aqui Vem aqui Eu acho que aqui tem um Não tem? Não Talvez aqui pra cá Ai Vem calma Vê no, 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 no quê? Que eu não lembro Ai Gente, não era pra cá não Não era pra cá não Era perto de lá Era perto de lá Esse aqui é o cu Esse aqui é o cu Alguém sabe onde que leva, gente É aqui? Aqui, achei Ah, então é aqui Calma aí Aí Pimba, toma Epa Pimba? Agora Tem Ó, falta um delivery E eu acho Que a caixa Tá sumida Óbvio Que sumiram com a caixa Que porra Sumiram com a caixinha Vamos Tá achando que é o Alberto, hein Onde deixaram a porra da caixa? Ui, pior é que é pra cá Oxe, já trouxeram aqui? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Pera aí Calma não Não me mata agora Aí, então Montei o meu A caixa Tá aqui Ô A caixa já acharam a caixa ou não? Achei Calma Você sabe o melhor? A pessoa colocou a caixa na câmera e era lá Era lá, entrega E aí, o que que falta aqui? Cara, eu não faço ideia Falta a planta Tem que botar a planta Tem que botar a planta Falta o boquete agora? Falta só isso Gente, deixa eu contar uma coisa Alguém tinha escondido uma caixa lá na câmera Só que a caixa era da câmera Aí eu fui lá e... A pessoa nem olhou E aqui é o que? Black Rice, COD, RU Pega o COD ali, Bia Eu tenho o COD, o COD limpo e o COD sujo Eu tenho o COD limpo e o COD sujo Peguei, ó Vou pegar o COD Vou pegar o COD Peguei o COD Não, já peguei Já tá aqui, já botei Ó, gente, ó o COD aí, ó Esse é o COD? É, falta pegar a planta Que planta que é? Eu tô mudada com o tempo Eu tô mudada com o tempo Dois segundos Dois segundos Ó, explodiram Morreu, morreu, morreu uma pessoa Dois tiros Dois tiros Ou uma ou duas, né Não, não, vamos terminar Vamos terminar, vamos terminar Não, mas também A gente tem que pegar a planta Vamos junto, vamos junto RU2, RU2 Esse pote tá limpo? Eu peguei o RU2 Eu tô com o pote limpo Eu tô com o pote limpo Ele pegou, ele pegou a RU2, ó Gente, já viu como eu só me bater Enquanto eu tava pegando o RU2 Eu peguei minha arma e tem cara dela Ai É, mas você não vai cair nisso Não vou cair nessa mais não É por causa que a Raiden não cai nisso Quando alguém fala isso Vamos lá, entrega que a gente finaliza Vamos, 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 vamos Não, não sou eu não Calma, você tá parecendo a chefe da... Vai, vai Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É, não, a mãe não cai, né? Você não pode contar pra ela, velho. Cara, se eu não comecei a te bater, eu pego fotinho só. Era o velho joga? Era eu. Mano, mano, eu encontrei a minha visão. Cara, eu não encontrei a arma. Fala, Croninho. Eu não encontrei a arma. Eu não encontrei a arma. Eu entrei na sala, eu falei, eu acho que é ajuda. Eu entrei na sala, tava o Alberto com uma arma e a Gia cai no chão. Falei, não precisa, Alberto, ele não sou eu. Era o Alberto também? Não. Não, ele matou a gente. Não, não era ele. Era só eu. A Bia já aprendeu a fazer bixixi e delivery. Alô, você já falou. Ô, Bia, não. Ô, Juia, você escondeu a caixa da câmera na câmera. Aí eu cheguei lá e aí eu só botei... Mas aqui no ano ninguém ia conseguir ver, tá ligado? Tenta procurar um lugar menos óbvio. Ai, espero que não seja eu. Ai, que bom. Tecnologia reversa. Ô, psicologia, tecnologia. São amores, amores que matam. Bom, tem um vent aqui. Tem um vent aqui. Vou fazer o computer. Vou fazer o vent. Amores que matam. Amores que ferem. Amores, amores. Ai, me machuquei. Essa caixa é de onde? Ela é do computer. Ah, não. Então eu não quero não. Eu queria levar a caixa da câmera. Não. Deixa eu ver essa aqui. É essa aí. Eu vou levar uma outra. Não. Essa é de onde? Opa, desculpa. Não, não é essa não. Não, relaxa. Ai, será que alguém já levou? É porque eu ia pra lá já. Ah, não. Tem uma aqui. Ai, porra. Não é essa aqui também não? Vou levar essa aqui. Ah, que se dane. Vou levar essa aqui então. Computer. Cadê? Ah, é do outro lado da pista. Cadê? Quem foi que meteu o dedão no meu computador? Fui eu. Não, não. Oxe, eu coloquei pra ir. Tinha dado errado. Olha, não sei não, hein. Colocou o dedão. Ai, quem botou o dedão. Ai, tem um delivery aqui. Já vou pegar. São amores. Não quero levar esse. Esse aqui. Ué. Ah, não. Ah, tá. Entendi. Gente, onde era esse? Ah, era aqui. Eu tenho. Sempre vendo o quê, Bia? O que falta? É aqui, ó. Tem que ir pro restaurant. O restaurant é a pizza. Falta um computador. Ó, ó. Essa pessoa fez o negócio ali, você viu? Você botou ali já, Croninho? Eu coloquei. Não. Esse daqui, ó. Aqui, ó. Tem um aqui. Deixa eu ver. Vamos olhar as câmeras. Eu tô achando o Alberto muito engraçado. Ele tá indo de um lado pro outro. A última vez... A última vez eu cheguei e falei o seguinte. É... Tanga Mandapa, ele me matou. Oxi. Eu vou lá guardar rapidinho. Falta um computador. Gente, que computador que falta? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, foi. Tem... Tem que ficar olhando porque... Ô, Bia. Tem que ficar olhando porque, às vezes, quando você aperta Y, ele falha. Ele não vai. Aí você tem que ficar esperando aparecer sucesso. Tá. Sucesso. Não é sempre que o Y vai dar sucesso. Às vezes pode falhar. Falta um vent. Tá. Ah, o Croninho tava fazendo o último vent. que tá? A belief foi em todo. Quem quer que isso faça? Eu tôrendo com a Luciana. Tá foco. Tá foco? Ah, tô aqui. Isso, meu irmão. Tá foco. Última vent! É aqui, ó. Tá foco. Vai, tá, tá. Vai, tá. Vai, tá. Vai acabar o jogo, tá, fi. E aí, vai matar ninguém? Oi? Ah. Braca, gente. Quem que era? Era o Lupe. Era eu, eu não conseguia saber nada. Eu sabia, você tava rindo como um idiota, eu ia te matar, mas eu fiquei com dó. Ah, olha, assassina. Mas ele que era do mar, você tava com o meu papai. Rafaela, Pepe, muito obrigada pelos nove meses, meu amor chato. Ô, gente, gente, então... Então quando... Quando for a Bia, então, a primeira pessoa que ela vai matar é o Sods. É, mas aí você vai falar assim, não, não vou andar com o Sods agora. É? É? Vem aqui então. Não, vou pegar suas tetas. Não aguento, velho, o Sods é muito bom. Sods? Cadê o Sods? 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 É. Você quer ir na sexta-feira almoçar comigo, com a Bolinho, com a Sabs e com a Mayne? Amiga, eu tô pobre. Eu também. Eu também tô... Mas eu tô muito, muito pobre. Eu tô muito, muito pobre. Ah, é? Então vira aqui. Amiga, faz o batom. Tá, vamos, amiga. São amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que amores, amores, amores. Puta, mano, tô com o microfone desmutado cantando igual uma véia aqui. Oxe, tem nada aqui, caralho. Ué, o que que tem pra fazer? Computer! Tem vente aqui? Boa. Ahá, tem uma aqui! São amores... Ai, 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 menina, menina. Ai, aperta a E! Aperta a E! Você guarda a arma. Ela vai me matar, ela vai me matar, ela vai me matar. Não me mata! Mas tem uma arma, não, não problema, eu juro, eu juro que eu sou amiguinha. Eu juro. Pra você trocar, você aperta a E, aí você troca a mão, entendeu? Aí se você tiver... É. Mas por favor, não me mata! Ah, tem aqui, ó! Ah não, aqui já foi. Eu não tô, eu não tô psicopata. Eu sou, tô, sou mulher. Ai, tem que fazer análise! Oi gente, tem potinho? Potinho? Às vezes tem aqui, ó. Eu tenho arma, eu tenho arma. Mas aqui não tem, não. Eu tenho arma, eu tenho potinho, potinho. Vamos procurar. Ixi, onde eu peguei essa porra? Será que eu escondo a arma? Será que eu escondo a arma? Não! Não, fica com você! Tem um potinho aqui, ó. Ele tá me seguindo muito. Deixando estranho. Aqui é só delivery, né? Análises. Ah, é, às vezes aqui também tem. Não, aqui tá sem potinho. Não, aqui tá sem potinho. Onde que é? Aqui. Acho difícil ser sozinho, né? É difícil. Tô com medo. Onde eu peguei isso, meu Deus? Onde eu peguei isso, meu Deus? Oi? Não me mate, não me mate. Análise vente. Faltou uma vente. Eu tô fazendo as ventes. Não me mater! Ah, falta esse? Eu tava procurando. Nossa, encasguei até. Nossa! Nossa, mano, eu fiquei preocupada. Tô vendo se você vai fazer. Você viu a minha confiança em ti, né? É porque é você! Nossa, eu engasguei. Ai. Ai. Nossa, eu suspirei tão forte que eu engasguei. Ixi, falta análise. Vai demorar, eu acho, a análise. Eu vou me matar aqui, se assim todo mundo vai pensar que é você. Tá maluco? Vamo lá, vamo lá. Cês acharam o potinho? Achamos. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Sodinho. Oé, meu amor. Aperta a E pra mim, por favor. E. Ele não tem nada na mão. Aperta a E todo mundo aí. Eu só tenho isso. Cara, alguém roubou o bagulho que a gente tava fazendo lá na análise, mano. Quem que falta aqui? Falta a Ju e aí o... Eu não vou lá. Caralho! Oxi, oxi. Calma, moço, calma! Calma! Ai, não! Calma, mano. É o Cassiano muito puto, ó lá. Calma, o que eu não sabe, o que eu não sabe. Calma, o que eu não sabe. Mas cadê? Falta o... Falta a Ju e aí o... Calma, por favor, tem família aqui, gente! Calma, por favor! Calma, por favor! Carre, carre! Será que tem aqui? Ai. Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! O que é que houve? O que é que houve? A voz dele! Ai, meu Deus! É ele? Ai, quem que é? Quem que é? Ah! 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 Aperta aí! Que isso? Eu vou juntar com o outro, porra. Porque o que roubou ali... Eu só roubou um... Quando ele ficar ali, eu roubou. Ai, mano, muito bom! Quem roubou? Quem roubou? Quem roubou? Eu só roubou. Eu só roubou. Eu vi uma mar... Ai! Calma, alguém que é? Calma, alguém que é? Calma, alguém que é? Calma! 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 Ai, eu fui morrer! Ai! Ai! Ai... Ui... Hum... 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 Ai, meu Deus... Então vem... Vou dar uma volta. Perdemos. É... Mata o Flore! 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 Porra, Juia, como você deixou ele fugir, Juia? Mas a gente... Falta 17 segundos só! Três análises, não vai dar tempo! Eu tô com um negócio aqui... Não vai dar tempo, faltam 8 segundos! Meu Deus... Me dá a p***, mano... Gente, quando começou a partida e eu vi a bolinha em cima da Bia, a gente foi andando quietinho, um do lado do outro, e ela falou, amiga... Ela fez assim ó... Aí eu... Ai, deixa eu contar pra vocês como que tudo isso aconteceu. Cara, mas tava na minha... A gente ficou a partida inteira sem arma, cara. É, a gente ficou a partida inteira sem arma nenhuma, não tinha como matar. Aí a gente roubou o negócio e escondeu. A gente não limpou pote. A gente ficou atrapalhando muito vocês. Aí o Luiz chegou com arma e na minha frente da pia só tinha nós três. Eu falei, cara, ele vai me matar porque ele tá desconfiando muito de mim. Ele não apertou o quê com a arma na mão e a arma caiu na minha frente. Cara, eu vivo fazendo isso sem querer. Cara, eu vivo fazendo isso sem querer. Ai, cara, nossa, na hora que eu tirei dele, ixi, pá, e morreu. Que ódio, mano. Muito bom. Ai, muito gostoso, cara. Que jogo bom. Desculpa. Ahem. Ai, muito bom. Ai, muito bom. Tem alguma coisa pra fazer aí? Não. Ai, cara, que raiva. Vamos ver. Computers. Computers. Tenho pressure também. Under pressure. Nossa, gente, mas não tem nada aqui. Nossa. Papaizinho? Pegou os dois atores. Eu. Eu. Faz o quê? Faz que alimentei. Ué. Falta um. Té, Té. Oi? Êê, lasqueira. Té, Té. Ai, tá sem bala. Você achou ali? Eu não achei. Eu vou ver então aqui do outro lado. Vou botar de novo, hein? Não, tá errado. Vou ligar, vou ligar. Alguém morreu? Gente, o Alberto se matou. Ele se matou no Pressure. É aqui? Você vai me matar? Porque eu joguei no chão? Vai me matar? Cadê? Ah, falta aqui um azul. Caguei no pau, galera. Caguei no pau. Essa porra é muito difícil, mano, de você ficar segurando a arma. Eu joguei nela sem querer. Porra, que ódio. Tá dando erro. Tá dando erro toda hora, tá bom? Com tempo de mala! Mala! Sim. É você, é você. Ai, eu tô coçando... Não, gente, eu tô coçando meu olho. Pera aí. Eu tenho que tomar cuidado. É... Eu vi alguma coisa... Pra lá. Precisava, acho que do azul. Aqui, ó. Precisa, acho que do azul. É aqui? Não. Do outro lado. É nosso. Aqui. Computer. Ué, por que não tá funcionando o computador daqui? Ai, caralho. Eu peguei essa porra aqui, ao invés do azul. Botânica. Falta o azul, Croninho. Por que que ele não pegou a outra arma, mano? Tem a coisa aqui? Tá daqui, killer. Eu acho que tem. Mano, por que que... Cara, é vocês dois, né? Por que? Eita, porra! Aaaaaah! O Lupe tentando me matar! O Lupe é o Lupe! É o Lupe! Cadê, cadê? Ele morreu, ele morre... Aaaaaah! Ele morreu! Ele tava rindo igual um... Aaaaaah! Aaaaaah! Que é... Pff! Aaaaaah! Gente, gente, gente... O que é isso? A Bia! A Bia! A Bia! Ela morreu... A Bia o quê? Ela se... A Bia se matou! Como? Com a estamina! Ela foi me bater... Com... Com isso aqui, ó! Cadê você? Com isso aqui, ó! E aí? A Bia! A Bia! A Bia! A Bia! Ai, gente, minha barriga tá doendo! Ai... Aaaaaah! Aaaaaah! Não acredito, mano! Que ódio! Vamos embora! Ai, gente, nossa! Minha barriga tá doendo, Bia! Puta que pariu! Cara, o Lupe... O Lupe tem muito como saber quem é ele! Mas essa rir são... Bia! Bia! Nossa, eu tô com dor de barriga, mano! Porque eu tava sem bala, e você se matou! Eu me matei! Sim! Não! Você se matou porque você ficou sem isso na vida! É que a estamina, ela mata... Que chato! Quando dá fogo, perde a estamina? Perde! Ai, gente, passei mal, na moral! Eu te quero só correr na segunda vez que eu me matou! Não! Ai, minha barriga, caralho! Nossa, foi muito bom! Foi muito bom, mano! Eu não tava dentro da botânica, do nada! Eu ouço o Lupe assim, ó! Aaaaaah! Meu... Não, eu matei a Bia, e ela droppou a arma! E eu fiquei esperando o Croninho pegar a arma dela, que tinha duas balas, e ele não pegou, mano! Ele foi embora! Meu Deus! Você foi embora! Você devia ter pego! Não, eu fui! Eu fui, Ju! Como é que você ficou assustada se só tinha eu, você e a Juia? Eu fui correndo, amiga, tá tudo bem! Eu morro no Preston, amiga, te cujo no meu carro! Não, ela vai ser que eu tô... Eu não tinha perfeito! É que eu joguei a arma na Juia sem querer, e eu sempre faço isso, que ódio, mano! É uma bosta isso, né? Tá tudo bem, né? Ah, mas aí... Será que é doido? Ai, gente... Cadê o Sodinho? Tá fazendo o Alimentation? Qual que é o Alimentation mesmo? Não, Alimentation não é análise. Cadê o Sardinha? Ah, tá aqui. Sim. Eu escondi aqui, ó. Oi? Negócio azul? Não. Eu joguei uma bateria aí. A bateria tá na minha mão, velho. Ainda vou ficar boa, amiga. Ainda vou ficar com você, hein. Nossa, mais um Alimentation. Ele vai usar a mesma bateria, acho. Alimentation. Uhuuu! Ai, gente, nossa. A Bia não sabia. A Bia não sabia que morria batendo e ela morreu batendo em mim, mano. Não, tipo, ela me deu um tapa na hora que ela foi dar o outro. Mano, eu pensei, achou? Brad riu. Ai, como que eu me protejo, então? Ai, gente. Amiga, amiga, eu uso dois tiros. Do nada, eu tô na Botânica Escondida. Do nada, eu ouço o Lupe assim no corredor. Aí eu falei, vamos. Não, mas era eu que tinha atirado na Ju, e aí ele saiu correndo na frente e não pegou a arma dela. Sim, mas ele tava se divertindo com a morte, entendeu? Aham. Isso aqui eu esqueci de não dar pra mostrar muito o que eu fiz, né? Aí o scroll do mouse. Uhuuu! 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 A dona Raíssa morreu de novo. Ai, mano. Essa aqui é a minha saideira, tá? Aqui, aqui. Não é, Gabi? Caralho, muito obrigada pelo sub. Seja muito bem, gente, meu amor. Chato! Oi, pessoal do YouTube. Oi, pessoal da Twitch. Boa noite. Trrrm. Ai, ai, Alberto. E aí, pô. Colou, colou. Gente! Pegou teu infarto! Uhuuu! Gente, acho que a Bia teve um infarto. Epa! A Bia morreu. Não, ela fugiu. Ela fugiu, ela fugiu. Caralho, Game Flavor! De nada! Cadê o Vinis, galera? Tá entrando o Vinis. Vini, 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 Vini. Vini, Vini. Vini, Vini. Vini, Vini. Vini, Vini. Vini, Vini. Alguém foi ouvido, Vini. E aí, ele falou que não queria jogar. chamo vini chamo vini chamo vini chamo vini olha o vini olha o vini eu não vou passar mal eu também não vou passar mal não vamos galerinha vamos o vini 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 v matriz ai menino já vou vir aqui porque o pessoal rouba tudo vini vini Tem vente aqui, inclusive? Tem também. Já vou fazer. Ó, tem uma hormona aqui. A C4 tá aqui também. Toma cuidado. Já tem todas aqui? Eu acho que já. Mas calma, é uma crash... Ai, é do outro lado! Eu coloquei desse lado aqui e a do outro. É aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá? Cuidado, galera! Cuidado! Não! Gente, não, pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando nisso. Não, esse tava certo. Esse aqui tá certo já. Mas não tava completo. Não tava. Ah, não? Pera aí, galera! Toma cuidado, família! Ah, o amarelo tá errado. Viu, ó? Mano, sério. Ah, não. Ó, esses aqui... É, eu fui explodir e ele morreu. Só esse aqui tá errado. O segundo. Mas esse é o amarelo? É, então. Mas eu acho que deve ter outra cor aqui. Você é... Não, você é... Ué. Ué! É a ordem e a pressão, né? Eu não sei agora, tô confusa. Será que alguém escondeu? É a ordem e a pressão, não? Não sei. Não, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Tenta lá, tenta lá. Vamos ver. Eu vou tentar aqui, tá? Eu vou tentar aqui. Não tava, não tava, não. Tenta aqui, ó. Eu vou tentar aqui. Pode ir, pode ir. Aqui foi, eu acho, hein? Não sei. Não, não. O amarelo tá errado. Será que é a ordem? Não é a ordem não, né? Não é. Não é. Mas esses são todos que tem? Vai, tenta aí. São, acho que três amarelos, quatro vermelhos e dois azuis. Ó, tenta aí, faz aí, faz aí. Tenta ver. Mano, o Vini sabe jogar ou não? Blusinho! Muito obrigada pelos 56 meses! Mandamos... Acho que... Deu certo? Subiu tudo? Ui, caralho! Nossa! Ah, então, acho que é. Então, ó, tenta... Ui, caralho! Tenta ver assim. É, mas... Não sei. Tenta, tenta de novo! Cuidado, galera! Cuidado, galera, cuidado! Cuidado, galera, cuidado! Eu não sabia! Era a minha, fez brincava no céu, eu não sabia! Ai, tipo... Deu? Aqui, eu acho que esse lado... Deixa eu ver, peraí, peraí. Peraí, cuidado, cuidado! Mas você não estourou, não? Será que tá certo? Tá. Tá, tá. Não, não, tá certo. Agora, vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui. Vê. Ah, não, esse não tá. É o Yellow, Yellow Blue. Tem um negocinho de novo. Será que tem que trocar esses dois aqui? Vê. Ué? Ué! Ai! Sua... Ai! Será que eu vejo um videozinho? Tô insegura. Não, acho que não. Parece que sou burra. Cuidado aí, galera! Será que... Gente... O azul pra lá, já tava ali, o azul? Não, bota... Já tava aqui primeiro, o azul? Já tava aqui primeiro, o azul? Vai, vai, vamo ver. Vou colocar, hein. Cuidado aí, galera! Gente, não é amarelo, então. Não é, outra cor. Calma aí, calma aí, calma aí. Junta aqui, junta aqui, junta aqui. Tem que abaixar, já estão daqui. Vocês não acham que é a Bia? Porque eu só disse a Bia parada, ia andar junto. Não, acho que não. Será? 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 Agora tem que abaixar aqui, tirado daqui, ó. É. Será que é um vermelho? Vamos testar. Quer tomar um vermelho? Vamos testar, vai. Tá, vou botar o amarelo aqui também. Ó, vou colocar, hein. Tá. Ai, pelo amor de Deus, que seja. Ai, bosta. Será que é o azul? É sério? É o Lupe, é o Lupe. É o Lupe, vai ter, acredita por mim. Calma, deixa eu falar. Não atira, não atira. Calma, calma, vai ter. Calma, é sério. É o Lupe, então, com esse filtro. Eu juro. Eu nem tem bala isso aí. Não, não, não. Não tava nada que o Luiz acabou de te dar esse filtro que eu vi lá. Não, não vem, não. E o Luiz acabou de matar a Julia aqui. Eu juro. O Luiz matou a Julia aqui, ó. O Luiz matou a Julia aqui, olha aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Sapado. Ah, então, eu não sei. Não sou eu. Bom, galera. Então vai entregar o filtro. Por que você tá com o filtro? Que é o que falta. Eu venho. Então droga. Droga o filtro. Droga o filtro. Droga o filtro. Droga o filtro. Eu não quero conversa. Droga o filtro, mano. Droga o filtro, droga o minha arma. Droga o filtro. Agora pronto. Agora vamos entregar isso aqui. Ih! Não, não, não. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar. Não, não sou eu. Não sou eu. Eu vou te mostrar na câmera. É elezinho. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Confia, Teté. Por favor. Confia. Vou mostrar um negócio pra vocês. Ó, onde eu fui? A gente vai ter que matar os dois. Não, calma. Eu vou... Não, não, não. Não precisa matar os dois, não. Vamos focar, vamos focar. Vamos focar no pressure. Vamos focar no pressure. Falta um minuto. Vai trabalhar. Vem, vem, vem. Vamos. Vai trabalhar. Ai, não é o vermelho? Vamos botar o azul, então. Vamos botar o azul. Ai, o vai trabalhar me quebrou. Ó, vou botar, hein? Vou botar, vou botar. Não, ó, vou botar. Sai daí, sai daí. Não, acho que não precisa, não. É só esse lado que a gente tem que fazer. Ué. Aqui deu, aqui deu. Vai, vai. Bota aí, bota aí. Cuidado aí, galera. Mano. Não, tá faltando. Não, não, tá faltando algum, menina. Tá faltando. Não, não tá aí a ordem. Já era, não dá tempo. Não dá tempo. Gente, eu não... Tá a pressão aqui, gente, ó. Gente. Ah, eu não sabia. Eu não sei fazer a pressure, galera. Vamos botar aqui. Era a Bia. 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 E eu falei... Como que faz o stress dos três, velho? O Louie sabe. Louie sabe. Aqui, ó. Louie sabe. Mano, eu saí... O Sode me chamou, eu fui junto com ele. Ele achou uma arma. Aí eu falei... Ah, que bom. Aí eu fui lá, fiz o scanner com ele. Vamos ver, vamos ver o vídeo. Amiga, quando você estiver fazendo o scanner e você for o traidor, você pode fazer isso aqui e matar a pessoa de costa. Aí eu... Ah, legal! E encarga. Eu ensinei ela depois de ter feito, meu amor. Pô, tem que ter desenho amarelo. É. O Sode, deixa eu falar uma coisa. Ó, eu tinha pegado a minha vente na câmera. O Luizão deve ter escondido a dele. Só que eu acho que você pensou que eu tinha pegado a vente do Luizão. O Luizão. Ele só ficou jogada ali. Mas ninguém escreveu a minha vente. Você escondeu na botânica. Eu vi você indo pra lá. Então, vamos ver isso. Como você morreu? Como você morreu? Amiga, o Sode já sabia que era eu. Aí eu pensei, dá falta dois minutos, eu já escondi a minha vente. O que que eu faço? Gente, não entendi ainda. Tinha a Juia saindo sozinha. Eu matei ela e fiquei tirando o tempo do Sode. Ah, é só inverter a ordem mesmo. Alguém escondeu. Alguém escondeu os bagu... Ah, não escondeu não, tinha tudo. Ah, eu não escondeu. É, inverti a ordem mas eu acho que tem uma crescente, viu? É. Até amanhã. Tchau, croninho. Tchau, croninho. Tchau, croninho. Mas que eu não sei o que o Luiz falou. Puta, puta. Quando uma tem certo e a outra não dá, você desliga a outra muda as posições e aí tenta de novo, entendeu? Ah, tá. É, porque uma tinha dado certo. É, tem que desligar que já tá ligada já. Tem mais alguém pra chamar a gente? Tem que desligar que tá ligada? Pra quê? Pra trocar a posição. É, porque, por exemplo, na passada eu e o Luiz, a gente acertou uma e aí a gente tentou todas as posições possíveis e não foi. É, então, a gente tava assim. Mas tô falando aqui que não pode tirar de um lado pra usar no outro, tão falando. Agora eu não sei, agora eu tô perdida.